Fala barbeiros do canal, barbeiros de sucesso, como é que vocês estão? Meu nome é Arthur Alexander e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre degradê, hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de degradê. Então se tu é barbeiro que tá começando, tá com alguma dúvida, se tu é cliente também, tá com alguma dúvida sobre degradê, esse vídeo serve pra ti também, pra te chegar no teu barbeiro e saber pedir o degradê pra ti não chegar lá e eu quero esses degradê, mas o que eu quero eu não sei, eu quero disfarçado. Não, chega já sabendo o que tu quer. E aqui também pra ti barbeiro, tem curiosidade nas termologias, qual é a diferença e tudo mais, principalmente o barbeiro iniciante tem muita dificuldade com isso, não entende a diferença dos tipos de degradê, então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, beleza? Então vem comigo e vamos falar sobre os tipos de degradê. E bom, antes de falar sobre os tipos de degradê e tudo mais, é preciso aqui no começo dar um disclaimer, né, deixar algo bem claro. Existem diversos tipos de degradê, com diversas técnicas pra se fazer os degradês, que geram resultados muito variados. Ou seja, não tem como abrangir todos os tipos de degradê do mundo, porque, cara, mesmo que eu e tu barbeiro que tá aí atrás fazemos um degradê, o mesmo tipo de degradê, vai ficar levemente diferente, até pela própria diferença de técnicas que a gente utiliza, ou até mesmo pela própria pessoalidade do barbeiro, e até mesmo do cabelo. Então, degradês às vezes iguais não ficam iguais em cabelos diferentes, então tem muitas variações. Eu vou dizer aqui sobre o âmbulo mais geral, algo que a gente pode usar no dia a dia pra falar. Mas não trate isso como regra fundamental da vida, que é o que eu falei aqui, só existe isso. Não, só tô fazendo o que é mais comum, o que é mais falado, e não todos os tipos, beleza? Então vamos nos concentrar nos principais tipos e também nas diferenças de alturas. Antes da gente falar sobre os tipos de degradê, vamos falar sobre as diferenças de alturas do degradê. Às vezes tem muito cliente que diz que não gosta de um degradê. Ah, eu não gosto de degradê, não gostei da última vez que eu fiquei. Mas provavelmente pode ter sido que foi feito o degradê errado naquele cabelo. O degradê que não combina com aquele cabelo, ou com aquele perfil do cliente. Então por isso que é muito importante. Às vezes o cliente fala que não gosta de degradê, mas ele nunca fez o degradê correto pro cabelo dele. Então tem essa diferença que é muito importante a gente explicar pro nosso cliente, entendeu? Então uma coisa que é muito importante tu explicar pro teu cliente, ele entender, e tu também, barbeiro, sempre explicar pro teu cliente, é que existem diferenças de alturas pro degradê. Normalmente o que a gente tem? A gente tem o degradê começando da número 1, depois normalmente o degradê da 0 ou da 1, da 1, da 1, da 0, da máquina de acabamento e da navalha e shaver, né? Navalha e shaver, que vai do degradê da 1, que fica mais cabelo, tá? Degradê da 1, que fica bem pouquinho cabelo. Degradê da 0, degradê da 0, ele é raspado, porém fica uns toquinhos de cabelo de leve. Na máquina de acabamento, tira um pouquinho mais, e depois da navalha ou da shaver, que aí sim fica pelado. Muita gente confunde isso com raspar toda a lateral. Ah, não quero fazer degradê da navalha porque fica muito pelado. Porém não é isso. Isso quer dizer o nível mais baixo do degradê. Então a diferença de alturas do degradê, ele serve pra dar mais contraste no degradê. O que é degradê? A diferença de tons, do mais escuro pro mais claro. Se a gente tem um tom mais claro, o mais claro possível, isso quer dizer que eu vou ter mais contraste pra parte escura. Não quer dizer que esse claro tem que estar lá em cima. Ele pode estar embaixo. Então a gente pode fazer um degradê da navalha que fique discreto, desde que não suba a navalha lá no meio. O pessoal tem muito esse costume. Ah, fazer um navalhado. É um navalhado lá em cima. Não, pode usar a navalha só aqui embaixo, máquina de acabamento e a 0 tá aqui. Tu consegue fazer um degradê mais discreto utilizando a navalha. Então as diferenças de alturas no degradê, no que se refere ao número da máquina, qual vai ser a parte mais baixa do degradê, vai se referir mais, vai influenciar mais no nível de contraste que tem aquele degradê. Então o número que tu vai utilizar, 1, 0, máquina de acabamento ou navalha, é o nível de contraste que vai ser aquele degradê. Eu costumo utilizar assim, número 1, um degradê de médio contraste e um da navada de alto contraste, ou seja, um degradê que tem muito contraste. Porém, isso não vai influenciar nas alturas que a gente vai colocar as máquinas no degradê, que é o que a gente vai falar agora, que é os tipos de degradê propriamente dito. Os tipos de degradê mais usados de todos, como eu disse, não é só esses, mas os mais comuns é o high fade, mid fade, long fade e taper fade. Beleza? Eu vou explicar cada um deles, do mais discreto até o high fade, que é um pouquinho mais ousado. Lembrando que qualquer um desses pode ser feito com da 1, da 0, da máquina de acabamento e da navalha. Lembrando, são coisas diferentes. E vamos começar falando do high fade e indo até o long fade, tá? Vamos do mais agressivo até o mais discreto. O primeiro é o high fade, que é o degradê onde a numeração mais baixa fica bem alta. Então, fica bem raspado mesmo o degradê. Esse degradê é muito bonito, eu acho lindo demais. Aqui tem que ter bastante técnica para fazer ele de maneira correta, porque a gente tem menos espaço para fazer o degradê. Então, tem que ter mais cuidado na hora de se fazer o high fade para não acabar subindo demais e ter que tirar a aresta. High fade é diferente de tirar a aresta, né? High fade é degradê alto na lateral. A aresta já não é mais lateral. A aresta é o encaixe da parte superior com a parte da lateral. Então, se tu come a aresta para fazer esse encaixe, vai ficar muito complicado. Então, high fade é na lateral. Não quer dizer que tu tem que entrar na aresta do cliente. Normalmente, esse degradê, ele dá muito destaque para a parte superior do cabelo. Então, um topete, um cabelo bem louco em cima, combina muito com o high fade. Também, caras que tem tatuagem na lateral, fica muito bacana. É um estilo mais ousado e eu acho lindo demais. E também, cabelos mais escuros, fica bem bacana, porque mesmo sendo lá em cima, a zero, como o cabelo é mais escuro, a gente consegue criar o contraste, mesmo em pouco espaço. Coisa que, às vezes, num cabelo mais claro, um cara loiro, por exemplo, de pele muito clara, o cabelo muito fino, se tu taca a zero lá em cima, tu não consegue criar contraste. Parece que raspou tudo. Então, num cabelo mais escuro, tu consegue fazer isso, fica mais bonito o high fade, né? Já num cabelo mais claro, fica um pouquinho mais complicado de criar contraste, porque a gente precisa de bastante volume em cima para criar contraste. Já o segundo tipo de degradê que a gente vai falar aqui é o mais feito de todos, que é o mid fade, que é o que fica mais ou menos no meio do cabelo. Esse é bastante usado, ele não tem muito erro, ele fica sempre muito bom em qualquer tipo de cabelo, praticamente. É uma maneira, é um degradê mais simples de fazer, porque fica bem na lateral, bem no meio aqui. Então, normalmente, ele é feito na área plana da cabeça, então, ele é mais simples de desmarcar. Também como o high fade, ele dá bastante destaque na parte superior do cabelo, sem ficar extremamente agressivo. Ele é um meio termo, literalmente, entre o long e o high. Então, ele é um cabelo, é um coringa, né? Tu consegue fazer em qualquer tipo de cabelo. Normalmente, é o degradê mais pedido na barbearia. E o terceiro tipo é o long fade, que é colocar a parte mais baixa na parte mais inferior do cabelo. Esse tipo é um degradê mais discreto do que os outros dois. E é o que mais mantém cabelo na lateral. Normalmente, é muito usado em caras que, cara, vai usar um cabelo que já é penteado na lateral, junto pra trás. Por exemplo, um pompador, que tu vai jogar a lateral pra trás. Então, o long fade combina muito bem com esse tipo de corte. E é um tipo de degradê que ele não joga todo o destaque pra parte superior. Então, normalmente, a gente usa o quê? Um penteado que é a parte superior, se conecta bastante com a lateral e termina num long fade na lateral. Então, ele não joga tudo pra cima. Ele mantém tudo já mais uniforme entre lateral e topo. E esse estilo eu recomendo, normalmente, pra cara com cabelo muito claro. Que, cara, tá legal aquele cara que tu passa um, parece que tu passou a zero de tão clarinho que é o cabelo? Então, o long fade é uma boa maneira de fazer o degradê. Porque tu colocando a zero aqui embaixo a um e meio já vai parecer um mid fade. Então, é uma boa estratégia em cabelos mais claros. Sem falar que por tu colocar a zero lá embaixo, dá espaço de tu conseguir criar o contraste nesse cabelo mais claro. E, mas, vamos pro último tipo que é o taper fade. O taper fade é o mais discreto do que eu falei até agora e, pros meus clientes, sempre foi, digamos assim, a porta de entrada pros degradê. O taper fade, ele tá muito ligado com o acabamento, né? Porque ele é na costeleta aqui, na Suíça, né? Ele é aqui na nuca. Então, normalmente, tu consegue encaixar ele em vários cortes, né? Tu não precisa mudar a estrutura do corte. Ou seja, o cara fez uma máquina 2 do lado, fez um penteado em cima, tu consegue oferecer o taper fade sem mudar tanto o corte. E aí, tu pode fazer só na nuca, tu pode fazer aqui na costeleta, tu pode fazer nos dois. Então, é um tipo de efeito que fica muito bonito. Na nuca, eu costumava fazer em quase todos os meus clientes eu oferecia pro que eu acho mais bonito e quase todos faziam e gostavam de fazer o taper fade na nuca. Mesmo em caras que passavam só máquina 3, faziam o taper fade na nuca, máquina número 2. Então, não influencia tanto o corte. Até mesmo o corte na tesoura é possível fazer um taper fade na parte de trás encaixando com a tesoura. Então, é um coringa que tu consegue usar meio que pra deixar mais bonitos os cortes como se fosse um acabamento. Então, tu sempre vai ter esse coringa. Tu pode colocar na nuca, muito usual na nuca e também aqui na costeleta, na Suíça, tu consegue fazer e fica muito bonito. Principalmente em cortes que tu quer encaixar na barba. Ou seja, aqui na costeleta normalmente a gente faz pra encaixar na barba. O cara fez um DHD na barba e aí tu tem aquele acabamento quadrado aqui que não fica tão legal. Então, fica bem legal encaixar com o taper fade aqui na Suíça pra encaixar a Suíça e barba tudo harmonioso porque o degradê aqui com aquele risco aqui do lado não fica tão bacana. Então, tu acaba encaixando as duas coisas. Então, esse é um tipo de serviço que tu oferece pra aquele cara a porta de entrada pro degradê. O cara nunca fez um degradê tu oferece um taper fade é uma ótima porta de entrada pro cara começar a fazer os degradês. E outra coisa que eu quero falar aqui que não é diretamente degradê mas eu vou falar sobre aresta. O degradê ele tá totalmente ligado em contraste. A gente tá falando aqui sobre alto contraste baixo contraste se tu botar uma navalha tu vai ter alto contraste tu fazer na 0 um pouquinho menos na 1 menos contraste ainda. Por isso que é muito importante na hora de tu construir um degradê tu manter a aresta. Pra que que serve a aresta no degradê? Ele serve pra quê? Primeiro, pra manter o corte mais quadrado e muita gente acha que manter a aresta é a mesma coisa que tu deixar a aresta cheia igual ao old school. Não é a mesma coisa. Manter a aresta é deixar o corte mais quadrado com estrutura pra encaixar topo e lateral e também pra te poder criar o contraste porque nada adianta tu tacar uma navalha aqui se tu comeu toda a aresta e tá tudo claro em cima. Tu não tem contraste. Tá claro com um meio claro e quando começa a ficar escuro não fica tão escuro quanto deveria. Se tu mantém a aresta tu faz essa região ficar mais escura. E quando tem uma região do topo mais escura aqui na aresta isso faz parecer a parte mais clara mais clara ainda porque tem contraste. Então é muito importante na hora da construção de um degradê bem feito tu manter a aresta pra te criar contraste. Coisa que a gente já falou em várias lives. Aresta não é deixar aquele peso quadrado aqui old school. Não! É manter o quadradinho é manter um voluminho ali que tu vai jogar junto com o penteado pra dar contraste e estrutura pro corte de cabelo. Isso é fundamental. Ai Ailton eu tenho muita dificuldade nisso de aresta sempre que fico muito pesado eu tiro demais. esse negócio de aresta é muito complicado pra mim cara eu não consigo entender esses degradê não consigo deixar o degradê igual o que vocês fazem no Instagram. Cara! Então eu tenho um convite muito especial pra te fazer. Do dia 7 ao dia 10 de dezembro vai rolar a jornada degradê perfeito com o Marcos Messa onde vai ser quatro aulas quatro olha quatro aulas gratuitas onde a gente vai aprofundar tudo sobre degradê vamos passar as bases do degradê vamos passar como fazer o degradê como polir o degradê vamos passar tudo do degradê em quatro aulas mostrando cara detalhadamente todo o degradê então é o seguinte dia 7 ao dia 10 de dezembro como eu faço pra participar Ailton link na descrição e no primeiro comentário fixado pra te realizar a tua inscrição que por ali tu vai receber todas as informações no teu e-mail então é muito importante eu tô te dando uma missão agora clica no link na descrição ou no primeiro comentário fixado e participa da jornada degradê perfeito quatro aulas de graça com direito a certificado onde a gente vai passar todo o conteúdo de degradê e tirar todas as dúvidas tá? A gente vai passar tudo sobre o método degradê perfeito nessas aulas então tu vai aprender o método que a gente utiliza passo a passo em quatro aulas bem explicado cara mastigadinho pra te entender como cara fazer as bases do degradê porque se tu faz a base errada não consegue acertar o resto como fazer a base de transição do degradê de maneira limpa fazer o degradê bem limpo como fazer o polimento do degradê que é o grande segredo pra te poder fazer uma foto bonita pra te deixar nos trinques ali um corte incrível o polimento é fundamental então tudo isso a gente vai passar nessas aulas gratuitas que rolam do dia 7 ao dia 10 de dezembro então realiza a tua inscrição eu repito link na descrição e no primeiro comentário fixado lembrando é de graça é totalmente de graça e tu vai ganhar um certificado que tu vai poder baixar no dia o que é fantástico então um conteúdo incrível não perde essa oportunidade porque a gente faz esses eventos só de vez em quando o último que rolou foi o workshop segredo do degradê que tem mais de 70 em poucas mil visualizações e foi incrível e agora vai ser quatro aulas então não percam essa oportunidade do dia 7 ao dia 10 de dezembro jornada degradê perfeito nosso maior evento do canal então não perde que vai ser incrível não perde essa oportunidade e o vídeo de hoje é isso espero que tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho de notificações assim tu não perde os vídeos que saírem aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal barbeiro de sucesso meu muito obrigado galera e a gente se vê no dia 7 ao dia 10 de dezembro na jornada degradê perfeito meu muito obrigado valeu e fui